E a partir de hoje a Receita Federal começa a receber a declaração do Imposto Territorial Rural. São obrigados a declarar o proprietário titular ou possuidor de qualquer título de imóvel rural, inclusive imune ou isento. O prazo termina em 30 de setembro. O programa gerador da declaração pode ser acessado pelo site da Receita na internet.